Boa noite Chuchico, tudo bom? E primeiramente eu gostaria de agradecer aí pelo conteúdo, pelos ensinamentos. Eu sou novo nesse mundo aí de moto, tirei minha carta em agosto do ano passado, comprei uma Honda Elite em novembro e aí um tempo atrás acabei caindo com a moto na chuva, uma escorregada, uma coisinha boba e aí um rapaz foi me ajudar a levantar a moto e acabou acelerando e batendo a moto no portão, reventou o farol e... Bom, prejuízo aí de uns três mil reais só pra arrumar entre carenagem, farol, essas coisas. E aí dei uma desanimada assim de... não de moto em si, mas dessa moto específica, da scooter. E tava querendo trocar, anunciei essa... essa scooter, né? E aí veio um rapaz me oferecendo uma C-bomba. E é uma moto assim que... desde que eu era novo, aí tinha uns 18 anos, hoje eu tenho 33. É uma moto que eu sempre... achei linda, sensacional, sempre gostei muito. E conheço os problemas de cabeçote, de tudo, mas eu tô muito tentado a pegar ela. Será que... que... dá pra fazer alguma coisa? Ou será que realmente eu preciso de um... um fufu mentol... mega jorge aí? Exatamente. Você disse tudo isso. Eu tenho... 110 quilos, 1,75 de altura mais ou menos. Gostaria de fazer umas entregas à noite. Gostaria de usar ela pra ir pro trabalho. É urbano. E talvez fazer umas entregas à noite também, pra complementar um pouco a renda. Minha aplicativa, essas coisas. Minha entrega de ser boa. Forte abraço. Ô Deus. Não sei se ajuda a complementar. Eu não conheço o rapaz em si. É... conhecido de conhecido, sabe? E... mas a moto... Pelo menos na aparência, ela tá... Atudamente conservada, tudo. Segundo o rapaz... Já é aquele cabeçote com a vela fina, né? Que teoricamente... Ajuda a não... não trincar. Mas ainda existe o risco. E é isso. Tô... tô muito pensativo. Mesmo. Você está empolgado com os últimos lançamentos motociclíticos do mercado? Seu Fufu está formigando. Querendo gastar o dinheiro que você não tem para comprar uma moto nova? Pois seus problemas se acabaram, se... Chegou o Fufu Mentor. Desenvolvido sob o formato de supositórios, o Fufu Mentor vai acalmar o seu Fufu. Com o extrato de babosa e caninha do brejo, ele vai relaxar o seu Fufu e você não vai sentir a necessidade de comprar uma moto nova. O Fufu Mentor, mais um produto das organizações Sepúlveda, sempre pensando em você. A Associação Protetora das Hemorroidas adverte, este produto é prejudicial ao derriê. O melhor de tudo é que o Will já conhece a versão Megazord das organizações Sepúlveda. Vocês sabem que essa aqui é a versão Light do Fufu Mentor, tá? A versão Light. E essa é a versão Trozoba, com a ponta metálica que emite raios UV eletrochoquíticos. Então você vai receber um eletrochoque, só que a gente agora criou o Megazord, que é a junção do Fufu Mental versão Light conectado à versão Trozoba. Então você tem aí uma Megazord, né? Uma Megazord Trozoba pra você utilizar no seu Fufu pra evitar a síndrome do Fufu formigante, entendeu? E ainda bem que você já conhece as organizações Sepúlveda com esse produto cabriocrático. E amiguinho, você tá pedindo a minha opinião, obviamente não faça isso. Imagine, você já achou isso. Você já achou a sua moto, você já teve um desconsolo com sua moto, porque você teve um BO, caiu, né? E não sei o que, quebrou. Imagine esta desgraça. Então, olha como a sua frase é desconexa. Bateu a moto, você já ficou, meu Deus do céu, não sei quantos mil reais de prejuízo. Imagine uma desgraça dessa, que é essa bomba pipocando o motor, né? Dando pau e você vai ter um prejuízo maior, Zé. Você entendeu, Will? Você vê como a síndrome do Fufu formigante, ela deixa as pessoas com o pensamento completamente... Deixa eu matar, Muriçoca aqui, matei. Matei. Sei lá, acho que matei. Você vê que a síndrome do Fufu formigante deixa as pessoas completamente desconexas da realidade. E afeta, chega ao ponto da síndrome do Fufu formigante emitir raios, raios não, né? Conexão lá da coluna vertebral do Fufu, da ponta lá do Fufu, e vai subindo lá as sinapses, sobe pra coluna vertebral e vai e afeta o cérebro e a pessoa não raciocina por causa da síndrome do Fufu formigante. As sinapses são enviadas pela coluna cervical. Eu falei coluna cerebral? Eu falei coluna cerebral? Sei lá. Eu falei coluna cervical. Amiguinho, não faça isso, você vai se dar mal. Se você já não achou legal a tua moto lá que deu pau, que você teve um pequeno acidente, imagine com uma desgraça dessa, que é uma bomba. Você pode ter o sonho de criança mesmo. Sabe qual é o meu sonho? É uma BMW. Por que eu nunca comprei? Porque eu não tenho dinheiro pra manter. Você entendeu, fi? Não quer dizer que você tem um sonho, você vai lá, ouve... Tem um monte de canal legal que fala assim, é, família, ouve aí, realiza o teu sonho, a vida é curta. Vai nessa aí, fi. Vai nessa que a vida é curta. Vai lá. Realiza, que você vai ver o seu nome negativado lá e se você vai conseguir se mover hoje no mundo real e não no mundo dessa turma aí, que faz tudo aí dessa forma, que a vida dá certo. Faz isso não, viu, Will? Consciência, irmão. Pega essa bomba, não. Hoje tá dureza, viu? Hoje chega a bater um azia aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho